Boa noite, estamos abrindo agora o Armazém aqui pela UxTV, canal de identidade. Foi lançado ontem, aqui em Caxias do Sul, o Prêmio Jovem Talento Empreendedor. As inscrições ficam abertas até o dia 17 de setembro. Veja como vai ser o processo de avaliação na entrevista a seguir. O objetivo é justamente incentivar o jovem a empreender e se destacar no seu trabalho, no seu desenvolvimento. Então a Prefeitura criou esse prêmio justamente para todo o segmento dos jovens empresários de Caxias, que é o segmento da indústria, comércio, serviço e o agronegócio. Então eles têm que apresentar todos os seus documentos, o trabalho que eles têm, e aí serão escolhidos para justamente na Semana do Empreendedorismo receber o seu troféu. E além de ser o troféu, eles têm uma viagem técnica que o SEBRAE proporcionou a cada segmento dos jovens empreendedores. O Prêmio Jovem Talento Empreendedor é uma das ações desenvolvidas em alusão à Semana Municipal do Empreendedorismo de Caxias do Sul, que ocorre entre os dias 5 e 9 de novembro. Os vencedores desse prêmio serão divulgados na quinta-feira daquela semana, dia 8 de novembro. Amanhã tem mais uma edição do projeto Quinta Sinfônica, no Ux Teatro. Os convidados desse concerto são um contrabaixista e um pianista da Síria. Confira agora os detalhes no quadro Substância Sonora. A edição de agosto da Quinta Sinfônica da Orquestra da Universidade de Caxias do Sul traz como destaque o solista e contrabaixista François Rabat. E é sobre a história desse músico nascido na Síria que nós falamos no quadro Substância Sonora de hoje. O meu pai era um banco, e ele perdeu o banco, e todo o meu irmão tocava a música porque o meu pai era rico. Mas quando ele perdeu o banco, todo o meu irmão, que era maior do que eu, fazia uma orquestra para fazer. E eu deveni músico porque eu devia ter meu dinheiro para ajudar a minha família. Meu irmão, a former orquestra, e eu era mais jovem, eu era 14 anos, e ele me colocou imediatamente no orquestra, e eu me deu o ritmo, qualquer nota, mas o ritmo. A história foi que eu estava jogando qualquer nota, e às vezes uma nota foi exatamente com o piano. Foi um milagre, e eu gostaria de produzir, e meus pais nos enviaram cada ano para fazer uma dressa. E o shopping inteiro, ele pegou minha medida, eu vi uma métodora de contra-basse, uma métodora de contra-basse. Eu digo, é o tempo, que salvou minha vida. Se eu, eu estava com medo de pedir para me dar a mim, ou eu comprei, eu estava com medo de refusar, então eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei. Eu peguei por primeira vez na minha vida. E eu aprendi as notas visuais. Eu não sei como... Eu olhei apenas na nota, e essa nota corresponde com esse dedo, e é isso, eu não sabia o nome da nota. E foi fantástico. O senhor ganhou a vida acompanhando grandes nomes da música em Paris, como Charles Asnavou. Edith Piaf, Yves Montand, Barbara, Edith Piaf. Todos os grandes... Sim, sim. Foi o meu trabalho. Eu não estava na operação nesta época. É uma honra imensa ter ele como solista com a nossa orquestra. Do porte, a experiência que ele tem de vida, de músico, não só a técnica, mas a musicalidade dele no contrabaixo, é algo que poderia se comparar com um vinho da melhor qualidade. Por exemplo, um chateauneuve de papa. Que a gente tem a possibilidade de, talvez, tomar uma vez na vida. Então, toda a nossa janta nesse nosso concerto foi feita em torno desse vinho tão especial, que é a vinda do François Rabat, que vai tocar um desses concertos, que é o concerto As Variações sobre o Tema de Paganini, do Frank Proto. Uma peça de um virtuosismo extremo e contrastando com momentos de extrema suavidade e melancolia, de uma harmonia influenciada pelo jazz, também pela música espanhola, em alguns momentos se sentem os sons de pandeiros, da própria habaneira. Para quem vai assistir esse espetáculo aqui em Caxias do Sul, o que o senhor gostaria de dizer para as pessoas? Eu espero que todas as pessoas venham, todos. Eu gosto de que as pessoas venham e descobriram esse instrumento, porque muitas vezes todas as pessoas não sabem exatamente o que o instrumento pode dar. É algo especial. É uma voz profunda, muito alta, com harmonia, e humana, como a cantora, como a cantora. Ela é fantástica. Eu digo ela porque, na França, é feminina. Uma contra a base. É como uma mulher. E quando ela cantora, você deve vir. Todos os pessoas devem vir e ouvir. Os ingressos estão disponíveis nas livrarias do Maneco e na bilheteria Dux Teatro, a partir das 6 horas de amanhã. A entrada é franca, mas a orquestra sugere a doação de alimentos não perecíveis. E o armazém de hoje fica por aqui. Tenham todos uma boa noite. A gente se vê amanhã. Até lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.